canal chacra justo vamos lá mais um vídeo para você acompanhar com a gente aqui no nosso canal mostrando aqui essas galinhas na sombra fugindo um pouquinho do sol olha só sol muito quente elas estão aqui no local mais fresco mais tranquilo para elas estarem aqui se escondendo um pouquinho do sol aproveitar que eu vou responder a pergunta pessoal galera tem perguntado aí se pode criar a galinha no chão diretamente na terra se tem algum problema você pode criar no chão direto aqui por exemplo elas estão na terra tá vendo terra comum estão aqui na horta tem até um cisco aqui umas folhas tudo natural aí e elas ficam soltas curtindo aí a terra tá vendo porque elas gostam de ficar ciscando comendo alguns bichinhos alguns insetos aí no chão mas é o seguinte se você tiver um local aí muito perto da sua cozinha um local aí que vai te incomodar elas fazem bastante poeira ficam ciscando olha só tudo ciscado elas vão ciscando aí a terra principalmente em dias que não tiver chovendo a terra vai ficando bem fininha bem solta vai subir um poeirão vai entrar para dentro da sua casa aí entendeu pode ser que vai te incomodar agora se tiver mais lá para a horta mais lá para o fundo aí você pode criar tranquilamente aí que não vai ter problema nenhum a poeira vai ficar lá para o fundo do fundo da horta não vai te incomodar em nada o único problema esse aí agora se você tiver um local aí que vai te incomodar é só você jogar uma camada aí de uns 7 a 10 centímetros de areia aquela areia comum que a gente compra aí nas lojas de material de construção você joga lá e essa areia vai evitar que dê poeira aí vai ficar aquela camada de areia e não vai dar poeira a areia bem limpinha você pode jogar diretamente aí por cima da terra não tem nem necessidade de concretar a área que tá as galinhas basta só jogar aí tá certo mais um vídeo aqui no canal chacra justo respondendo a pergunta da galera aí e é isso aí você pode criar as suas aves aí tranquilamente onde tem o chão de terra que não tem problema nenhum tá certo se você gostou do vídeo deixe seu like aí se inscreva no canal ativa o sininho ativando o sininho você vai sempre receber mais vídeos compartilha o vídeo também nas redes sociais aí para você dar uma força no canal e a gente sempre vai postando mais vídeos para você ver essa galinha aqui está com as asas abertas devido ao calor apesar dela estar na sombra hoje está um dia muito quente elas ficam com as asas abertas para se refrescar aí para tá passando um ventinho mais fresco aí debaixo das asas dela certo muito obrigado abraço e até o próximo vídeo valeu o o Obrigado.